O que vai dar, né? E aí, velho? Tudo boinha? Tá fazendo aí? Tá funcionando, né? Aí, ó. Vai começar a aulinha. Vai começar a aulinha do guri agora. Ah, agora sim, bora, né? Vamos só ver. Vamos só ver aqui o que vai dar, né? Cê é doido. Vamos lá. Vamos achar o som aqui pra mandar a copyright, né? Claro. Vou deixar a deusa aqui pra mostrar a copyright. E bora regular aqui os... O escuro tá bom? Tá bom, acho que vai ficar bom. Tá bom? Vamos ver. Primeira vez, eu nunca gravei, né? Vamos lá, velho. Faz aqui uma semana já que eu não dirijo. Eu esqueci como é que dirijo já. Mentira, né, velho? O cinza, né? É bom o cinza, né? Aham. Cara, ficou muito, muito bom já nesse banco. Acho que tá bom o senhor. Vamos lá, vamos lá. Só esquecer que eu tô gravando aqui e seguir, né? Pra não ficar quieto, né? Senão o vídeo vai ficar morno. Não pode. Não. Já quantas horas que eu fiz já, que eu não lembro? Claro, deve tá lá. Décima. Décima segunda. Décima onda, né? Por aí, né? Por aí, ó. Tá na metade. Tô bem pertinho de Jicabaia. O que vai agora? Será que passa? Eu acho que... Eita puta, eu não sei lá. Eu acho que passa, velho. Não. Não dá, me dá, né? Já a câmera não coisou, né? A câmera, quando vira pra mim, tá tudo escuro. Escuro? É. Tá vindo um carro. Segurado. E o cara? O máximo é esse xx vídeo, cara. Meu Deus do céu. Aí, olha lá. Passou. Caminho do Morro, tu já sabe, né? Aham. Aham. Vamos embora, gente. Vamos lá. Podemos se emocionar também aqui gravando, né? Jamais. Logo, logo, vai. Vai vir a prova final, né? Meu Deus do céu. Isso é de meta. É só ver, só. Isso daí é de boa, né? Só o psicológico de vocês que é bem amalado lá no guia. Exatamente. Exatamente. Ai, claro que esse vídeo seja bom, cara. Porque eu gravei, caramba, eu gravei o vídeo inteiro de bike. Fui ver, na hora de digitar, tava horrível, mano. Não, vai ficar bom. Todo dia eu escutaria a câmera agora. Ah, tô ouvindo. Sim. Vou te marcar lá no vídeo, né? Vou te marcar. Marcar o tu, a autoescola e tal. É autoescola o TED, né? Pra marcar. É bom. Bora lá. Passar terreno. Boa. Nessa troca de mar, sim. Não precisa, tá num... Tipo, depois, quando eu jogo na segunda, vai ter que dar nos 20, né? Já. Ali, é. Agora dá pra manter. Chegar perto dos 20, na primeira, tá ótimo. Já deu velocidade suficiente pra jogar a segunda. E daí dá pra passar lá no bagulho, né? Na troca. Sim. Tem, tem, tem. Nossa Ai 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 Aham Só enchendo o saco Tudo coisando Tudo com vergonha Foda Amanhã aproveitar que a aula é mais longa Eu vou lá no mercado lá pra pedir o nome da minha Oi Faz a tua aula né Tem que ir lá Imagina se ela me assiste Na verdade eu nem sabe ninguém Não assiste né Só no anonimato Nuri Eu não te falei Um inscrito meu me chamou pra ir lá pro Chile Aham Um inscrito meu Vamos lá pro Chile gravar uns vídeos Cadê a hora Um Eu vou fazer uma viagem aqui pro Chile Caminhoneiro né Vixe O chapa da vida Tomar um rebite já fica Acordado um dia e a noite inteira Durinho no guidão né Que sonho Que sonho velho O cara falou pra mim cara Falou que Estudar uma ré E aí jogar em terceira O carro E acelerar o carro Não Eu tô me ensinando a loucura já Aí é outra coisa né Jogar uma ré É Botar na primeira e dá ali né Mas Ai guri vai me ratear na lombar Passou Passou bonitinho Só muito freio mas Mas foi Muita emoção né Muita emoção né Gravando Nossa Agora imagina se pudesse gravar a aula de lá cara Meu Deus mas não dá né Não dá Na verdade não é aula é prova né Na real tem lógica porque toda prova tipo Não tem Por que gravar né Igual o colégio É que vê que nem é Tipo isso Vai ver o percurso Sim Já teve outros que gravaram o vídeo E postaram em redes sociais E mandaram o próprio policial O delegado lá Mandou tirar o vídeo Que esse nome vai ser processado Sério? Porque viu Que ele vê a forma do projeto Do trajeto né Aham Aí não pode né Botar uma câmera escondida Postar no telegram Aí pode né Tá foda Já sabe o caminho né Pra direto É abrindo Aham 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 Tem que esperar o pedaço Não Esse dali não Tá longe né Tá longe Tá longe Isso aí Vamos ver se o guri tá bom na estacionada Vamos ver Vamos ver Vamos ver O problema é que agora eu vou querer levantar a cabeça Que eu não consigo levantar a cabeça Vou tentar Ah Tem a mãe do retrovisor né Sim Aqui passei Desculpa nada né É uma intuição Uma intuição Uma intuição e um retrovisor Eu digo se estiver muito perto do meio fio Sim Olha a dali aqui no carro Olha lá Isso aí Vou pegar a velocidade no 1.0 aqui Acelera Um pouquinho Aí ó Aí Vamos parar E aí outro freio de mão Desculpa pisca Vamos ver Aí ó Ficou certo? Perfeito? Bom Show de bola guri Ah Aqui ficou melhor pra olhar lá É Então viu ó Certinho Então Poder mudar ali Já sabe o percurso né Sim Tá aqui sempre cheio cara Que carro de rico né O patrão é gente boa né Alô patrão Eu falo pro patrão lá já Alô Você não era do mês aí ó É Que tal Tem que ir lá Por que ela Tem que ir lá Tchau 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 E aí 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 E aí